TÍTULO III. DAS FINANÇAS E DO ORÇAMENTO. CAPÍTULO I DA RECEITA E DA DESPESA. SEÇÃO I DA RECEITA. Artigo 85. A RECEITA MUNICIPAL CONSTITUIR-SE A. DA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA PARTICIPAÇÃO EM IMPOSTO DO ESTADO, E DA UNIÃO, DOS RECURSOS RESULTANTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, E DA UTILIZAÇÃO DE SEUS BENS, SERVIÇOS, ATVIDADES E OUTROS INGRESSOS. Artigo 86. PERTENCEM AO MUNICÍPIO. Inciso I. O PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DA UNIÃO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE NA FONTE, SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, POR ELLE, SUAS AUTARQUIAS E PELAS FUNDAÇÕES QUE INSTITUIR E MANTIVER. Inciso II. 50% DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DA UNIÃO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL, RELATIVAMENTE AOS IMÓVEIS NELA SITUADO. Inciso III. 50% DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DO ESTADO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LICENCIADOS EM SEU TERRITÓRIO. Inciso IV. 25% DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DO ESTADO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO. Inciso V. 70% DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DA UNIÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, Câmbio e Seguro, ou relativa a títulos ou valores imobiliários, incidente sobre o ouro, observado e disposto no art. 153, § 5º, da Constituição Federal. Inciso VI. A cota parte referente ao Fundo de Participação dos Municípios, distribuída pela União. Inciso VII. Os recursos recebidos do Estado nos termos do inciso II, § 3º, do art. 159 da Constituição Federal. Art. 87. O Município divulgará até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e dos recursos recebidos. Art. 88. A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo Prefeito mediante decreto, não se submetendo à disciplina jurídica dos tributos. Art. 89. As tarifas dos serviços públicos, deverão cobrir os seus custos, sendo modificáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes, remunerando os serviços públicos concedidos através de decretos do Prefeito, obedecendo ao disposto no art. 65, § 2º desta Lei Orgânica. Seção II. Da despesa. Art. 90. As despesas municipais serão regidas pelos princípios estabelecidos nas Constituições Estadual e Federal e as normas de direito. Art. 91. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita, sem que existam recursos disponíveis para atendimento do correspondente em cargo. Art. 92. Nenhuma lei que crie ou aumente despesas, será executada sem que dela conste a indicação do recurso que a satisfaça. Art. 93. A disponibilidade de caixa do município, e suas autarquias, fundações e das empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo exceções legais. Art. 94. Ao Poder Executivo compete a iniciativa das leis que regularão Art. 91. Inciso I. Os orçamentos anuais. Art. 92. As diretrizes orçamentárias. Art. 93. O plano plurianual. Art. 91. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispondo sobre as alterações na legislação tributária, e estabelecendo a política de aplicação. § 2º. A Lei que institui a plano plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. § 3º. A Lei Orçamentária compreenderá Inciso I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso II. O Orçamento de Investimentos das Empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenham a maioria do capital social com direito a voto. Inciso III. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculadas, da administração direta ou indireta, bem como fundos de fundações instituídas e mantidas pelo poder público. § 4º. A Lei Orçamentária Anual, não conterá dispositivo estranho à previsão da receita, e a fixação da despesa, não se incluindo, na proibição, autorização para abertura de créditos suplementares, e contratação de operação de crédito, ainda que, por antecipação da receita, nos termos da lei. § 5º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido de execução orçamentária. § 6º. As leis de diretrizes orçamentárias, deverão incorporar as metas e prioridades, e os indicadores quantitativos por área de resultado do plano de metas e prioridades do município. § 7º. Os objetivos do Governo, e as diretrizes setoriais do plano de metas e prioridades, serão incorporadas ao projeto de lei, que visar a instituição do plano plurianual, dentro do prazo legal definido para sua apresentação à Câmara de Vereadores. Artigo 95. O Prefeito Municipal enviará à Câmara o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, e o orçamento anual, precedidas de audiências públicas. § 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo, implicará na elaboração pela Câmara, independentemente do envio da proposta, da competente lei de meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor. § 2º. O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a motivação, a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. § 3º. O exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, e da lei orçamentária anual, serão dispostos em lei complementar. Artigo 96. Na elaboração do orçamento anual, o Executivo deverá ouvir as reivindicações da comunidade, através de suas entidades. Parágrafo único. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados, caso Inciso 1º. Sejam compatíveis com o plano plurianual. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal, e seus encargos e serviço da dívida. Inciso 3º. Sejam relacionados com a correção de erros ou omissões, e com dispositivo do texto do projeto de lei. Artigo 97. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, e a proposta do orçamento anual, serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma do regimento interno, respeitados os dispositivos desta lei. § 1º. Recebidos os projetos, o Presidente da Câmara, após sua publicação ao plenário, distribuirá a cópia aos vereadores, que terão prazo de 30 dias para oferecer emendas. § 2º. Expirado o prazo do parágrafo anterior, os projetos irão à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá prazo máximo de 15 dias, para emitir, parecer e decidir sobre as emendas. § 3º. Expirado o prazo referido no parágrafo anterior, os projetos serão incluídos na ordem do dia da sessão seguinte, como matéria única. § 4º. A ausência de manifestação da Comissão de Finanças e Orçamento, no prazo do parágrafo 2º, levará os projetos para tramitação referida no parágrafo 3º. Artigo 98. Caberá à Comissão de Finanças e Orçamento examinar e emitir parecer sobre projetos, planos e programas, bem como sobre as contas apresentadas pelo Poder Executivo, além de exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. § 1º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante crédito especial ou suplementar, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 99. O Poder Executivo poderá enviar mensagens à Câmara, para propor modificação dos projetos, a que se refere o artigo 95, enquanto não estiver concluída, a votação da parte cuja alteração é proposta. Artigo 100. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias, e do Orçamento Anual, serão enviados pelo Prefeito à Câmara Municipal, obedecidos os critérios a serem estabelecidos em lei complementar. Artigo 101. A Câmara não enviando, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, o projeto de lei orçamentária zanção, será promulgado como lei, pelo Prefeito, o projeto originário do Executivo. Artigo 102. Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valores. Artigo 103. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariarem o disposto neste capítulo, as regras do processo legislativo. Artigo 104. O orçamento será o nu, incorporando-se, obrigatoriamente, na receita, todos os tributos, rendas e contribuições, e incluindo-se, discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços e investimentos municipais. Artigo 105. São vedados. Inciso I. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso II. A realização de despesas, ou assunção de obrigações diretas, que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso III. A realização de operações de créditos, que cedam o montante das despesas de capital, ressalvadas às autorizadas mediante créditos suplementares, ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta. Inciso IV. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas à repartição do produto de arrecadação dos impostos, a que referem os artigos 158 e 159 da Constituição Federal, à destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, destinados à escola pública, a escolas comunitárias, confeccionais ou filantrópicas definidas em lei federal que da linha A. Comprovem finalidade não lucrativa. da linha B. Asegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, ou ao município, caso encerrem suas atividades. Inciso V. A abertura de crédito suplementar, ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso VI. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso VII. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso VIII. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal, e da seguridade social para suprir necessidade, ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 94, parágrafo 3º, 3º. Inciso IX. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. § 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão do plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. § 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização, for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Artigo 106. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares, e especiais, destinados à Câmara Municipal, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Artigo 107. A despesa com pessoal ativo e inativo do município, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente, para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único.